Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo do nada aqui porque a Natália acabou de me falar que a Lívia sumiu. Ó, calma, a gente tem que pensar o seguinte, explica só pra quem tá assistindo aqui, só o que que tá acontecendo. Ó, eu fui lá embaixo com ela brincar no parquinho agora à tarde, igual a gente sempre faz. E aí ela falou assim, eu tava sentada meio desatenta de costas, e aí ela falou assim, Dinda, eu vou ali no meu Dindo, eu achei que o Brenner tava descendo. Dinda e Dindo, pra quem não sabe, ela é a Dinda e eu sou o Dindo, a Lívia conhece a gente assim. Aí eu falei, tá bom, pode ir lá, eu achei que ele tava vindo. Véi, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, ah, o que mais, o que mais? Aí eu falei assim, ela deve ter chegado aqui em cima, só que quando eu subi o Brenner falou que ela não tava aqui, e eu não sei onde que ela tá. Véi. Ó, seguinte, você tava no parquinho com ela. Uhum. Ela não tava mais lá. Isso. Então a gente vai descer e vai procurar ela lá. Ela deve estar em algum lugar... Será que ela voltou? Ué, voltou não, meu bem, porque eu tô aqui. Se ela tivesse voltado, ela ia aparecer aqui no apartamento, ela não apareceu. Ou seja, ou ela tá lá embaixo, ou não sei, véi. Ela deve estar em algum lugar desse prédio. Vamos lá olhar? Vamos lá, vamos lá procurar ali. Pelo amor de Deus, eu não tô pensando isso aconteceu. Chegamos aqui embaixo agora, e ó, pelo visto, eu tô vendo o parquinho. Eu não vou mostrar o parquinho aqui na câmera, porque tem outras crianças, né? E eu não quero ficar mostrando, mas realmente eu não tô vendo ela, véi. Não tô vendo ela em lugar nenhum. Lugar nenhum do prédio, inclusive. Deixa eu te falar, meu bem, então me dê. Você procura pra lá e eu procuro pra cá. Como assim pra lá? Porque vai que ela foi pra lá. Tá, pode ser. Beleza. Eu vim pra cá, a Natália foi pra lá, eu tô procurando ela aqui, mas realmente não tô achando. Aqui é o salão de festas, ó. Ali do outro lado, inclusive, é o parquinho, que é onde ela não tá. Aqui também não. Deixa eu ver. Aqui tá trancada, ela não pode trancar. Ela não vai tá aqui também não. Meu Deus do céu, véi. Não acredito que isso tá acontecendo. Gente, tamo subindo agora, aqui pra casa. E eu acho melhor, na verdade, a gente fazer o seguinte. Eu acho melhor a gente pegar o carro e andar. Sabe por quê? Vou te explicar. A gente pega o carro e vai atrasar ela na rua. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Se você tava no parquinho, e aí do parquinho ela sumiu, você tava lá com ela e tudo mais, e ela simplesmente desapareceu, ela pode muito bem, às vezes também, a gente tá pensando só numa possibilidade. Tem outras possibilidades. Por exemplo, ela pode muito bem ter pego, visto o portão aberto e saiu. Saiu no portão, entendeu? Será? A gente não sabe, amor. A gente só vai saber se a gente vê. Inclusive, quanto mais tempo a gente vai perdendo, mais longe ela pode estar indo. se ela tiver saído. Ai, então vamos. Vamos, vamos sair, vamos pegar a chave e vamos lá tentar achar ela. Estamos aqui já preparados e procurando a libra. A gente tem que ir passando aqui. Por quê? Porque eu acho bem difícil, mas se ela tiver saído pelo portão, tipo assim, viu o portão aberto e resolveu dar uma saída, por exemplo. Não sei, porque eu não sei se ela sabia o caminho certinho de volta pra casa, né? Pro apartamento. Então, a gente tem que ir pelo bairro aqui e procurando em qualquer lugar onde ela possa estar, mano. E com muita atenção, inclusive. Então, amor, eu vou te pedir pra você prestar bastante atenção também, porque nós dois temos que estar atentos. Mas você acha que deu tempo dela ir muito longe? Amor, muito longe não. Por isso que eu vou rodar só aqui dentro do bairro, entendeu? Ela não teria ido muito longe. Inclusive, eu acho que ela nem saiu. Mas é urgente, a gente tem que olhar. A gente já procurou dentro do prédio, certo? Certo. Já procuramos. Mano, não tá fazendo sentido na minha cabeça. Não tá fazendo sentido. A gente já procurou dentro do prédio, já procuramos. A gente tá procurando agora na rua. Se a gente não achar ela aqui na rua, eu não sei mais onde ela pode estar. É uma situação que, sinceramente, eu não sei o que pode ter acontecido e eu tô gravando tudo pro acílio, gente. A Natália, inclusive, tá gravando um vídeo também, não tá, amor? Tô. Tô gravando um vídeo. Inclusive, você tava gravando quando você desceu com ela pro parquinho? Tava. Tava gravando? Tava. Então a gente pode... Mas será que na sua câmera não pegou algum lugar que ela pode ter ido? Não, né, amor? Porque eu não tava gravando na hora que ela me pediu pra ir em você. Ai, meu Deus do céu. Galera, vai no vídeo da Natália, lá no canal dela, e vê se vocês conseguem achar alguma pista de algum lugar onde ela pode ter ido, tá? Tenta achar alguma pista lá, porque, inclusive, eu acabei de ter essa ideia. A gente pode... Eu vou acabar de averiguar aqui no bairro, que, inclusive, mostra aí. Tá bem difícil de achar, não tá aparecendo, tá vazia as ruas. As ruas tão vazias. Então, não tá aparecendo que ela tá em lugar nenhum. Mas, enfim, vamos tentar achar ela aqui na rua. Se a gente não achar, a gente volta pra casa e vai tentar olhar na gravação, se a gente tiver alguma pista, tá? A gente vai começar a investigar na gravação que você tava fazendo. Porque, às vezes, a gente pode ver se na gravação o portão tava aberto. Ou se na gravação, uma coisa que eu não quero que tenha acontecido. Mas, se alguém estava perto, né? Porque, se alguém estiver perto ali, olhando, sabe? Olhando demais. Sei lá. A gente tem que olhar tudo o que tá acontecendo ao redor, entendeu? Mas, até lá, a gente vai ter que ficar procurando por aqui mesmo. Rapaziada, chegamos aqui em casa agora. Amor, coloca as imagens. Imagem de queira? Pega o cartão de memória da sua câmera, coloca lá no computador e vão ver as imagens que você gravou. Porque aí a gente já vê se tem alguma coisa errada. Se o portão tava aberto, ou se tinha alguém por perto. Não, sabe o que a gente pode fazer aqui? Eu acho muito melhor. Eu vou descer, tem as imagens da câmera de segurança do prédio, que eu acho muito melhor. Não sei como a gente não pensou isso ainda. Vou descer, vou pegar... Você quer ir lá, pegar as imagens da câmera de segurança do próprio prédio? Isso, eu acho melhor. Se a gente não encontrar nada, a gente olha nas minhas. É boa ideia, vamos lá. É melhor. Não, não, vamos não. Fica aqui, porque se alguém vir aqui te ligar, não sei. Fica aí, que eu desço. Tá, tá. Vou levar a galera. Então vai lá, vai lá. Olha se tem as imagens. Eu fico aqui esperando. Mas vê se tem as imagens e aí você já vai olhar as imagens ou vai trazer pra cá? Eu vou trazer. Tá, tenta trazer as imagens então. Tá, rapaziada. Agora a ideia é esperar, né? Esperar pra ver se essas imagens da câmera vão mostrar alguma coisa. É bom que mostre a imagem da câmera até do portão. Pra gente ver se a gente consegue ver ali, ver saindo. Se não tiver saído, a gente consegue ver uma imagem da câmera de segurança que mostre o parquinho, né? Eu nem sei se tem uma câmera que mostre o parquinho, mas deve ter. Porque aqui é cheio de câmera espalhada. E fica gravando 24 horas por dia. Então assim, a gente vai ter imagem certinha. A gente vai descobrir exatamente. Porque a gente não fez isso antes, né? Ô meu Deus, antes de sair de carro, a gente poderia ter visto se ela saiu pelo portão. Porque senão ela ia estar aqui e a gente perdeu tempo vendo lá fora, sendo que a gente poderia ter ganhado esse tempo todo aqui dentro. Mas tudo bem. A Natália foi lá ver. Tomara que ela encontre o resultado e já traga pra gente. Rapaziada, é o seguinte. A Natália acabou de me falar. Ela tá lá embaixo. Ela disse que já tá subindo com as imagens da câmera. E falou que eu vou assustar, mano. Então eu já até comecei a gravar aqui. Porque ela disse que eu vou assustar. Meu Deus do céu. Assustar com o quê, velho? Assustar com o quê, mano? Se for o que eu tô pensando, velho. Eu já vou até pegar minha carteira. Minhas coisas. Porque eu já vou... Eu tô preparado, mano. Eu tô preparado. Meu Deus do céu, velho. Cadê a Natália que não chega, velho? Nossa. Ó, tô ouvindo a voz dela. Oi, pode entrar, pode entrar. É trocada, Lívia. Oi, meu amor. Olha o que eu achei. Você tá brincando comigo, né, velho? Perdida, né, Lívia? Sim. Você tava perdida, Lívia? Tava? Tava. Tava. Ô, Lívia, você tava perdida? Toca aqui que a gente trolou. Vé, você tá falando sério que desde o momento que você subiu aqui e falou que ela tinha sumido, era uma trollagem? É. E você tá gravando essa trollagem toda pro seu canal? Sim. Vou ver. Eu tô aqui instancional, velho. Ô, me explica o seguinte. Onde que você deixou ela? Se é uma trollagem? Quando você veio aqui pra cima, você deixou ela aonde? Você poderia ter... Se você deixou ela lá embaixo, não foi legal. Deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe participou dessa trollagem também. Ela me ajudou e eu deixei a Lívia lá. Ela veio buscar a Lívia aqui e deixou a Lívia agora. Por isso que eu tive que descer pra falar que... Ô, Lívia, você me trollou, Lívia? Você me trollou. Eu vou fazer coisa que eu não sei se você tiver me trollado. Que isso? Vem cá, Lívia. Deixa eu te perguntar. Você brincou no parquinho? Brinquei. Você gostou de brincar no parquinho? Gostei. E me trollar? Você gostou de me trollar? Gostou? Gostei. E você... Por que você tá assim? Eu quero me trollar de novo. Você quer me trollar de novo? Ô, velho. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, mano. Véi, eu não tô acreditando. Ô, eu já tava preparado... Eu já tava preparado pra pegar o carro e sair daqui. Porque eu achei que você tinha visto. Sei lá, que alguém tava levando ela. Entendeu? Eu assustei, velho. Não faz um trollar de desce comigo, não. Pô, de verdade. Não, tava tudo de boa hoje. Indo tranquilamente do nada. Você desce com ela e fala que ela sumiu no parquinho? Foi uma bela de uma trollar, Lívia. Por isso que você não quis me mostrar a imagem da sua câmera, né? Hoje. Olha pra você ver. Quando eu falei pra mostrar a imagem da câmera dela, ela começou a desconversar. Falando que... Não, eu vou lá buscar a imagem da câmera de segurança. Falou pra eu ficar aqui. Agora tá tudo fazendo sentido. Foi tudo. Uma armação... Ó, véi. Ó, sério, véi. Eu não tô aguentando mais. Gente, eu não aguento mais essas trollagens, véi. Eu não tô aguentando mais ser trollado, mano. Ó, seguinte. Pelo visto. Olha a Lívia falando que gosta de trollagem. A sua Barbie o quê? Gosta de trollar. Sua Barbie gosta de trollagem? Ô, véi. Quando a minha Barbie vai na dinda... Quando a minha Barbie vai pra dinda dela, e aí ela faz uma trollagem. Ô, véi. A Lívia, ela já tá acostumando a trollar. Isso é um problema, porque já não basta a Natália me trollando, agora vai ter Lívia me trollando, véi. Ô, de verdade. Rapaziada, deixa o like, mano. Deixa o like. Por mais que tenha sido a trollagem e eu cair, deixa o like, porque vale a pena, mano. Valeu a pena. Foi a bela de uma trollagem. Ó, eu vou acabar esse vídeo aqui, então. Que, pelo visto, toda hora eu gravo uns vídeos onde eu sou trollado, né? É incrível. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal também. O canal da Natália tá na descrição. Entra no canal dela que vocês vão ver a parte da visão dela me trollando, tá? Inclusive, eu quero ver também pra ver se você fez esse esquema certinho aí mesmo. Enfim, rapaziada. É isso. Tamo junto e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho